Chegamos na praia, você já vai poder ver o mar, já é logo ali ó, mas ainda não tá dando pra ver, mas finalmente chegamos, demorou, é uma hora e pouco de viagem, mas chegamos. Já vai poder ver dali ó, o marzão gigantesco, é água que nunca mais acaba, é a praia de Guaratuba, aí tem o Morro do Cristo, olha lá ó, olha o marzão, ali é tudo mar, olha o tanto d'água. Tem muita gente que não conhece o mar ainda, tem bastante gente, que sonha um dia em conhecer. Aqui ó, essa parte aqui é a parte do mar bravo, agitado, mas bastante gente ainda vai hein. É muita água, e deve ter muito peixe também. Nós vamos para o Morro do Cristo, vamos lá. Água azul. Nós vamos ficar ali próximo ao Morro do Cristo. A água ali tá bem estranha, ah tá, por causa das ondas. E a água hoje tá branca, tá transparente ó. Olha, que bacana. Olha, tá dando umas ondas altas ali hoje hein. Hoje vai dar pra moer os pés. Fica que é meio ruim entrar na água. É, depois subir tudo grudando lá não. Vou só ver eles se divertirem. Vou ficar só observando de longe. Hoje tá um dia gostoso. Tá bem quente. Hoje tá... Olha o cachorro se banhando. Hoje tá um dia propício. Ah, o Papai Noel tava aqui também hoje, é. Tá tão bem que até o Papai Noel vem tomar banho. Tá movimentado aqui, viu. Aqui geralmente não é tão cheio essa parte aqui. E ó, tem bastante gente. Se refrescando a mente. Aqui na frente é o... Coraçal ou Guaratuba. Onde sempre em final de ano tem seus eventos. Vem bastante cantor famoso. E ali o pau fecha. Ali é um negócio de ficar doido. Pau fecha, mas não é por causa de briga não. É por causa que é bem bacana mesmo. Olha, construiu uma zona linda, abandonada. Foi muito dinheiro jogado fora aí, viu. Olha aí. Ó, o marzão. Eita, Lelê. Aproveita, gente. Quando puder ir pro mar, vaza. Vai lavar a alma. Vai lavar os pecados. Refrescar a mente também. Porque você esquece tudo. Esquece conta, esquece tudo. Só que depois bordo tudo de novo. Eu tô meio com fome, parece, viu. Sei não. Acho que vou ter que chegar lá já. Comendo um camarãozinho. Vim na praia e não comer um camarão. Só... Se matar, viu. Que dia maravilhoso. Já são... Meio dia e cinquenta. A hora voa. Só não passa quando você tá trabalhando. Aí demora a eternidade. Aí, ó. Hotelzinho pra alugar tem bastante. Pra mim, passar uns dias. Descansar. Olha lá o marzão gigantesco. Privilégio morar aqui, ó. De fundo. O oceano, o mar. Praia. Eita, Lelê, hein. Isso é vida. O resto... É só imitação. A pousada que... Geralmente, quando eu vim... Eu fiquei naquela pousada ali, ó. Veio eu e a ex. Pousadinha bacana. Não tava funcionando ar-condicionado. Pra dormir foi difícil aí, ó. Pousada estrela dourada. Já bate até uma sardade da marnita. Aê, lasqueira. É isso aí, gente. Chegamos já. Aí, ó. Como é que tá o marzão? E ai... E ai... E ai... Muita gente hoje Muita gente hoje